Donald Trump tenta unir os republicanos em torno de uma das suas promessas de campanha ou desmantelamento do sistema de saúde Obamacare. Foi sob o lema da urgência de agir que o presidente norte-americano reuniu-se com vários responsáveis de comissões do Congresso para tentar obter um consenso sobre a reforma do sistema. É agora que vamos conseguir aprovar esta medida, estamos a trabalhar juntos e temos resultados excelentes e temos uma atmosfera incrível e penso que é algo que vai ser aprovado muito em breve. O milionário quer que o Estado deixe de estar ao centro do sistema defendendo uma desregulação do setor dos seguros de saúde, mas sem afetar os mais de 20 milhões de utentes do Obamacare. Uma equação difícil quando a diminuição prevista das ajudas do Estado poderia deixar entre 6 e 10 milhões de norte-americanos sem seguro de saúde.